Olá, estudante! Seja bem-vindo à nossa aula de história do nono ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu me chamo Rafael e hoje nós iremos conversar um pouco sobre os projetos modernizadores e de urbanização no início da República. Antes, porém, eu gostaria de relembrar a você o desafio que eu propus no nosso último encontro. Você conseguiu responder? Se não, preste atenção que a gente vai responder junto agora. Então, traga o seu material e vem comigo. O desafio que eu propus na última aula foi o seguinte. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Com a mudança de monarquia para a República, a população em geral passou a ter uma grande participação na vida política do país. Letra B. O voto, por ser secreto, não sofria nenhum tipo de pressão por parte dos coronéis. Letra C. A República oligárquica, por definição, tem esse nome por ter sido um sistema político onde o poder era controlado por todos. Letra D. Campos Salles chama o sistema de apoio entre o presidente da República e os governadores de política dos governadores. E, por fim, a letra E. As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais não ditavam os rumos das eleições presidenciais. Qual dessas alternativas, então, é a alternativa correta? Vamos descobrir? É a letra D. Campos Salles chamava, assim, o sistema de apoio entre o presidente da República e os governadores de política dos governadores. Então, a partir de agora, nós iremos iniciar o assunto de hoje. Bom, antes de começar, a gente vai fazer um breve contexto. O objetivo da nossa aula hoje é analisar as mudanças urbanas ocorridas no Brasil na primeira metade do século XX, mais precisamente ali entre os anos de 1889, no século XIX, e 1930. Nesse período, os centros urbanos estavam apinhados, lotados de gente e vivendo em péssimas condições de habitação. Vocês devem lembrar que esse período da República foi um período de grandes transformações políticas e sociais. Entre essas transformações, a gente pode apontar o fim da escravidão. Com o fim da escravidão, muitos ex-escravos e seus descendentes trocaram o campo pela cidade. E essas cidades não estavam preparadas para receber essas pessoas. As condições sanitárias eram péssimas. Não havia saneamento básico, esgoto ou água potável. E isso vai trazer uma série de problemas de saúde para essas pessoas. Naquele período, até 1930, a economia brasileira estava em expansão. E o principal produto que incentivava essa expansão era o café. Essa economia é o que nós chamamos de economia cafeeira. Os projetos tinham o objetivo de modernizar os centros urbanos e atrair os visitantes. Bom, mas o que de fato foram esses tais projetos modernizadores? Foram projetos desenvolvidos nos primeiros anos do século XX, que buscavam trazer modificações nos centros urbanos, instalando sistemas de saneamento básico, alargando e calçando ruas, entre outras coisas. É importante que vocês lembrem que esses projetos foram motivados pela economia cafeeira. Tudo bem? Bom, eu trouxe para vocês um estudo de caso. A gente vai estudar um pouco agora o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Porque nessa época, a capital da República era a cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era uma cidade de grande destaque, o que muitos autores vão chamar de vitrine da República. Porém, a fama do Rio de Janeiro fora do país não era das melhores. O Rio de Janeiro tinha sérios problemas sanitários, como, por exemplo, o surto de diversas doenças infecciosas. Doenças essas que eram provocadas por aqueles problemas que a gente já falou antes. Falta de esgoto, falta de saneamento básico. Mas também haviam os problemas estruturais. O centro do Rio de Janeiro era um labirinto de ruas estreitas. Porque na construção do Rio de Janeiro, essas ruas estreitas eram suficientes para que passassem carroças, charretes. Mas agora, com a economia em expansão e a tecnologia também avançando, esses veículos de tração animal vão ser substituídos por carros, por bondes, por automóveis maiores. Então, o presidente Rodrigues Alves vai determinar a modernização da cidade do Rio de Janeiro. E, para isso, ele vai designar o prefeito Pereira Passos para que ele leve adiante esses projetos de urbanização. Uma das primeiras decisões tomadas por Pereira Passos foi proibir o comércio de carne e leite ao ar livre, nas calçadas. Carne e leite são produtos que estragam facilmente. E isso traz sérios problemas de saúde para as pessoas. Mas, talvez, a principal marca de Pereira Passos foram as mudanças estruturais. O alargamento de ruas, a construção de avenidas. Essas mudanças estruturais vão trazer uma série de demolições que vão despejar as pessoas mais pobres, a população mais vulnerável de suas casas. Então, Pereira Passos vai promover uma série de demolições que serão conhecidas como bota abaixo. E, aqui, a gente vai ver uma foto que exemplifica bem o que foi o bota abaixo. Do lado direito da foto, a gente consegue observar aqui as ruínas de alguns casarões, de alguns cortiços, entulhos. E, do lado esquerdo da fotografia, os caminhões, que provavelmente eram caminhões de mudança. Essas demolições, elas deram o apelido Prefeito Pereira Passos, acabou ficando conhecido como Prefeito Bota Abaixo. Tudo bem? E, aqui, nós vamos ter a Avenida Central, que hoje é conhecida como Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, já depois de sua reforma. Então, a gente já vê a Avenida Principal aqui, ampla, os casarões que permaneceram, e, a título de curiosidade, ao fundo da fotografia, a gente vê o Pão de Açúcar. Tudo bem? Bom, vamos exercitar agora? Eu quero que vocês observem essa imagem, que foi retirada da capa do periódico O Malho, publicada em 1905. Nela, a gente vê um senhor, provavelmente com pressa, ele está a passos largos, segurando uma picareta, que é um instrumento muito utilizado nas demolições. Então, eu quero que vocês observem essa imagem e me digam sobre quem essa imagem está falando. Isso mesmo, sobre o Prefeito Pereira Passos, ou, como ficou conhecido, o Prefeito Bota Abaixo. Bom, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de deixar um desafio. Quero que vocês prestem atenção comigo à questão e tentem responder em casa. Tudo bem? Sobre o projeto de urbanização do Rio de Janeiro, marque a alternativa incorreta. Letra A. O Rio de Janeiro era uma cidade com péssimas condições sanitárias e os surtos de doenças infecciosas eram comuns. Letra B. O Prefeito Pereira Passos comandou o projeto de urbanização do Rio de Janeiro. Letra C. As demolições provocaram muitos despejos. Letra D. Pereira Passos ficou conhecido como o Prefeito Bota Abaixo. E, por fim, a letra E. Os despejos não afetaram a população mais vulnerável. Então, com isso, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Até o próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho